O que é tão tranquilo, que tão quase morrendo O mundo muito solento, a vida é um tormento O que eu lamento, o que eu lamento O que eu lamento Vezas demoníacas, direto do abismo Queimando toda a testa, o mato subindo Algo demoníaco no fundo do meu pensamento Vejo seus risos, o mundo agora é liso A vida agora é isso Vida demoníaca, vida suicida O mundo é uma ferida, já vem precisa de briga Vida demoníaca, vida suicida O mundo é uma ferida, já vem precisa de briga Vida demoníaca, vida suicida O mundo é uma ferida, já vem precisa de briga Só mais apenas o erro do universo Conte essas estrelas, galáxias e não se queira raiva Então senta na minha faca Sentam na minha faca Sentam na minha faca Na minha faca Lesióniev O mundo interacting Né Crude Mutundo Não é rigorado Crude Essência Em Cássico Cássico É Cássico É Talvez F frag É Acq Res incomp Cássico É Claro